Assim que me vê, mãe? Como a que ninguém gosta, a menos talentosa? É isso mesmo que eu sou pra você? Não, meu filho, por favor, não me interprete mal. Foi o que acabou de dizer. Peraí, você vai ficar do lado do seu pai, é? Se eu vou ficar do lado do meu pai, por que pra você sempre tem que ter um lado ou outro? Por que sempre tem que estar competindo? Essa é a imagem que tem de mim. Sim. É a imagem que eu tenho de você. De que tudo que tá errado, de todo o esforço que eu faço e que nunca dá pra você, isso foi você quem me ensinou. E por sua culpa, as pessoas me veem como me veem. Tudo ódio que eu sinto e tudo de ruim que eu tenho, isso quem me ensinou foi você. O que está te sendo, filho? O que eu sempre senti e nunca tive coragem de dizer pra você até esse momento. Você está sendo muito mal agradecida. Não. Apenas estou sendo sincera. E aí E aí E aí E aí O que é isso?